Os médicos e pesquisadores estão apostando de modo otimista de que a Omicron seja o fim da pandemia. A gente vai ter de agora em diante uma vacina contra a gripe polivalente, digamos assim. Eles acham, também otimisticamente, que ela contagia muito mais pessoas, muito mais fácil de contagiar, mas a letalidade é baixa, a agressividade é baixa. Então, eu tenho aqui uns números para demonstrar isso. O melhor é a gente ter número. Por exemplo, em Aparecida de Goiânia, ali na região metropolitana de Goiânia, segundo a informação municipal, primeira morte por Omicron. Um homem de 68 anos com comorbidades, hipertensão e doença pulmonar crônica. Então, tendo comorbidade, pode acontecer. Qualquer doença, uma diarreia, uma gripe comum, pode matar uma pessoa com comorbidade. Mas, olhem os números aqui, eu peguei um município assim do Rio Grande do Sul, Erechim, 110 mil habitantes. Hoje, aliás, ontem, estava com 99 casos de covid. Um ano atrás, no mesmo 6 de janeiro, estava com menos casos, 89. No 6 de janeiro do ano passado, não tinha vacina. Agora, tem vacina. E teve mais 10 casos, mas só dois hospitalizados agora. E no ano passado tinha 24. Esse homem que morreu em Aparecida de Goiás, de Goiânia, tinha tomado as três doses da vacina, que não estavam preparadas para essa variante. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, anteontem, por 19 votos a dois, passou um projeto que precisa de uma segunda votação no mês que vem, proibindo, no estado do Mato Grosso, a exigência de certificado de vacina. Ninguém pode exigir certificado de vacina para entrar onde quer que seja. Claro que a lei municipal fica acima da lei estadual. O Supremo que deu essa interpretação. Os prefeitos conhecem mais problemas locais que o governador. Se bem que, em alguns lugares, Rondonópolis está exigindo, por lei municipal. Lá em Santa Catarina, Rancho Queimado e Lontras têm lei municipal proibindo exigir o passaporte de vacina. E a alegação é que o artigo 5º da Constituição, na linha 15, diz que é livre a locomoção em todo território nacional no tempo de paz. O projeto lá da Assembleia Legislativa de Mato Grosso considera discriminação tratar as pessoas diferentemente por causa de ter ou não ter o certificado de vacina. Bom, passando para a economia, na poupança, no ano passado, foram retirados 35 bilhões e 500 mil. A diferença é entre depósito e retirada. Diminuiu o saldo da poupança em 35 bilhões e 500 mil. Para quê? Bom, provavelmente pessoas que tiveram a redução de sua renda. Segundo lugar, parece que é para comprar veículo. E que veículo compraram? Num total de 3 milhões e 500 mil de veículos novos emplacados no ano passado. Cresceu 10,5% em relação ao ano de 2020. A maior parte, caminhões. 42% foi caminhão. Depois moto foi 26%. Quer dizer, as pessoas compraram veículos para trabalho, para atividade econômica, para o transporte. A compra de carro de passeio até se reduziu em 3,6% o emplacamento. Então, a gente está vendo aí que é uma volta da atividade econômica. A poupança foi um investimento. E um investimento que pode trazer resultados econômicos. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix, ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 35415961.